Vamos caçar alguns dinossauros aqui e opa fui engolido Não tá né? Estamos aqui novamente para caçar esses dinossauros em uma nova vida e olha só onde está aquele tiranossauro rexinho Toma, ah tomou, agora ele vai conseguir derrubar, vamos derrubar esse meliante Vamos aqui para o meio, ah quase pegou, ai está atrás de mim Toma, 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 toma Vai cair, aí ele vai cair, ele vai cair Ah não vamos deixar ele fugir não, volta aqui rex Agora está tentando se recuperar, ah não vai se recuperar amigo, não vai Conseguimos caçar ele tirando só o rex Um trabalho E olha aqui, olha aqui Toma bicho Toma, toma Vamos lá, vamos Eita nossa é a Blue Raptor velho Ei, ei Olha lá, está vindo, vai vim, vai vim Será que não? Toma Ei, horrível Horrível o tiro que eu dei Aí, eliminei Caraca, arranquei a cabeça do Raptor Você foi simplesmente demais Incrível Calma, calma Aí, fugiu Beleza Vamos ver aqui, ele vai passar aqui, será? Cadê? Foi para lá Ah, vamos atrás dele Vamos caçar esse Raptor Você é desagradável Deixa eu ver atrás se tem alguma coisa Nossa, está aquele piteiro Mas já vai ser abatido Oh, abateram ele A gente está indo bem, né? Estamos indo bem Conseguimos ali eliminar o Tiranoçor o Rex Eliminamos também o Raptor E olha só quem está aqui Novamente o Tiranoçor o Rex Vamos pegar a gente Opa, opa Olha o carno aqui, velho Caraca, tomei só uma do carno, velho Que isso? Toma tiro Tira e tiro Tira e tiro Ah, vai sair daqui, né? Fico com medo Olha o carninho ali, ó Toma, carno Toma, toma Caraca, velho Que isso, velho Que? O cara não tola o Homem-Aranha? Que isso? O salto que ele deu Aí, ó Toma Ah, vou eliminar Vamos solar esse carninho, velho Vamos solar esse carninho Ha, solado, velho Agora vamos ajudar a pegar aquele Opa, passou aqui Vamos ajudar a pegar aquele Tiranoçor o Rex Toma Aí, ó Será que a gente vai conseguir eliminar o Tiranoçor o Rex? Quase Aí ele vai cair, ele vai cair Toma, tiro Tiro e tiro nesse Rex Tiro e tiro Não Ah, não Não Olha ali Tem um carno ali Tem outro Raptor aqui Vamos ajudar o nosso amigo índio Toma Toma Eliminado Toma Ai Ih, eliminado também Toma 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 Ah, vai fugir? Tô dando falta daqui Tá ligado, meu irmão Não, vamos deixar ele fugir Vamos atrás dele Ali, ele, ó Ele vai tentar se recuperar E daí a gente pega ele Futo isso Opa, tem tiranoçor o Rex Ah, velho O tiranoçor o Rex Tava ali de boa Comendo Tá, não tô vendo nada por enquanto Tá bem calmo agora Opa Ali, ó Toma Acertei Olha, nem sabe de onde veio Tá procurando Ali, ali, ó Toma Toma Eliminei Belo tiro que eu dei, hein Essa caçada foi boa Eliminado aqui Bora Vamos lá Vamos recuperar também Porque a gente tomou, né Um veneninho aqui do nosso amigo Nosso amigo de Lofossaurus Ali, ó Aqui tá o pessoal Tomei um tiro Mas que isso Os caras atirando em mim Eu sou da equipe Não, eu sou louco Eu tô louco Tá, mais alguns tiros Deixa eu ver Cadê o resto Ó, tá vindo ali Não Ela passou perto Toma Ah, vai fugir Ali, ó Toma Toma Ah, não vai fugir Não vou deixar Volta aqui Ele tá tentando escapar, ó Bora atrás dele Ele vai lá recuperar Tem alguma coisa me seguindo, não Cadê, cadê, cadê Ali, ó Ah, vou dar um tiro Caraca, passou do meu lado Ai, ai, ai Eu tenho que desviar de tudo agora Cadê o bicho Aí Toma 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 Caraca, não Não cai Lá ele, lá ele Ó o piteira Não, eu sabia que piteira ia me pegar Sai daqui piteira Chato Nossa, vai me levantar bem alto agora É, já era Nessa altura eu faleço Ali, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Ó o carnotário também O carnotário já caiu Na verdade Caraca, ô bicho Volta aqui, bicho Toma Toma Ah, volta aqui Aí, eliminei Beleza Caraca Atrás do cara Com sangue do zale Toma Vamos subir aqui Tentar salvar o nosso amigo Tá, fugiu Bora, bora, bora E passou o piteira Bem na hora Tá, acertei os tiros Nesse piteira aí também Sai daqui piteira Toma Cadê, cadê, cadê Opa Ah Sai Toma Aí, acertei Será que ele Não, ele não caiu ainda A gente tava indo tão bem Lá ele, ó Vou ficar bem no cantinho aqui Toma Calma, calma Aí Calma E calma Aí, eliminei Ah, não deu nem assistência Que que é isso? Ah, eu vou salvar Toma Aí, salvei Salvei o nosso amigo Caraca, salvadora Muito bom É, já era Fugiu Fica nesse cantinho aqui, ó Bem de boa Ó o carnuvinho Ó o carnuvinho Toma Ó o bicho que Aí, eliminei Ah, eu vou salvar Salvei Não, eu não consegui salvar Vai Aí, salvei Ah, mas ele faleci Eu vou tirando o sauro Vai estar aqui Ai, eu fui eliminado Estamos agora De acrocanthosaurus Vamos lá Tentar pegar aqui Um humano Tô só passeando Bem de boa Na mãe Aqui procurando Vamos ver Ali, ó Ó, toma Aí, peguei Peguei, peguei Toma, prisão Aí, eliminei Essa pisadinha aí Foi feroz Certamente que sim Tá, vamos continuar Andando aqui Será que pra cá tem? Será que eu passo aqui? Ó, passei Beleza Vamos sair aqui pro outro lado Ali, ó Tô vendo eles Bora, 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 bora Aí, peguei, peguei Ah, peguei Ha, ha, ha Aí, ó Devorei O nosso amigo trapper Ô, que isso? Tá atirando em mim Ferozmente Calma É só uma devoradinha De leve Não quero não Não quero não Bora pegar, bora pegar Bora pegar Foi, foi, foi Aí Ó, pisou Errou Ah, quase, velho Não pegou ninguém Aí, peguei Aí, devorei um Ha, ha Perfeito Cadê os outros? Vai, cadê os outros, velho Tô atirando em mim, velho Aí, socorro É, foi eliminado Ali, ó Já tô vendo alguns humanos Ih, acabou de ser pego O cara Foi levado embora Lá, ó Tchau Caiu Ué, tá vivo? Ah, não Ele caiu mesmo Tá bom Beleza Vamos por aqui Será que a gente passa aqui? Não, a gente não passa aqui Tá, vamos dar a volta aqui então Ali, ó Acabei de ver de novo Vamos lá Na manha Eu já tô tomando tiro De tudo quanto é lado Aqui a mulherzinha Aí, peguei Ah, calma Ah, velho Quase peguei Toma Ah, aí, eliminei Perfeito Acho que não ia pegar Opa, vamos pegar aqui Ó, ó Ah, velho Tô tomando muito tiro É muito tiro Ah, corre Peguei o cara agora Quase que ele deu uma vacilada Tá, vamos correr aqui Ó o tiranço do Rex Devorando O meliante Perfeito Consegui me afastar E agora a gente devora aqui, né Pra recuperar Vamos lá Só mais um pouquinho pro lado Com licença aí, Rex Deixa eu dar uma devoradinha na carcaça Rapidão Eu posso comer? Aí, muito obrigado então Valeu Aguante Sério que os caras estão atirando em mim Não estão deixando eu comer Deixa eu comer, cara Aí, ó Obrigado Muito obrigado Estamos voltando pra batalha E já tô tomando o tiro Eita, nossa Tem que tomar a granada Acabei de passar do lado dela Ó o cara ali, ó Ó, 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 ó Toma Ah, ele saltou bem na hora Aí, peguei ele Aí, peguei Mais um pra listinha Vamos ir pro outro lado aqui Porque eu tô tomando chumbo Tomando tiro Aí, ó Tô indo pra trás Aí, ó Já era Já era pra ti, cara Já era Ah, quase Ó, pisou Errou Aí, quase também Ah, não Ah, fui eliminado Caraca, velho Esse indiozinho foi mito Agora o Carnotauro tá na jogada Vamos lá Tentar pegar mais uma vez esses humanos Olha, ele tem que pegar Vamos dar a volta aqui Deixa eu ver Acho que por aqui, ó Vamos lá Eu vou tentar subir De repente eu acerte algum deles Olha ele aí, ó Olha aí, olha aí Vamos girar Foi Ah, velho Ele passou pro outro lado É, nem adianta Ah, agora já era Aí, toma Ah, volta aqui Ah, volta aqui Não vai fugir Não vai fugir Ah Fugiu Toma Ah, tentei dar uma mordida nele Ah, vou dar uma mordida pelo menos Aí, eliminei Só na mordida E cara, quase que ele me eliminou Foi bem Foi bem Ali, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Bem nas costas Bem nas costas Aí, ó Aí Caraca, quase, velho Foi levado Não Quase peguei Toma Vai tomar Vai tomar a cabeçada Vai tomar a cabeçada Vamos dar o giro aqui Ali, ó Ah, cansei, velho Não Não vai eliminar meu amigo Não vai eliminar meu amigo Toma uma mordida Toma uma mordida Ah, fui eliminado E eliminaram meu amigo também Mas, bom, pessoal Ele vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço Aos vocês Tudo de bom E só vou dar uma corrigir Aqui no meio Mais uma vez Toma Acertei Caraca Acerteiro, velho Ali tem uma mordida Toma Acertei Caraca Entrei no meio aqui Da construção, mano Ah, aqui eu posso subir, ó Ó, ó, ó Cai lá embaixo Não Ele vai me eliminar Ou será que eu vou eliminar ele Cara, não tô vendo nada, velho Tô vendo nada Socorro Tô cego Tô cego Tô vendo nada Ah, fui eliminado Agora sim Valeu Foi Tchau